Ao final da visita, a presidenta Dilma conversou com jornalistas e disse que não é possível retomar o crescimento econômico do país sem democracia. É impossível, nenhum governo conseguirá governar o Brasil se não tiver um pacto pelo diálogo, pela estabilidade política. É por isso que é extremamente grave que desde o início do meu segundo mandato, primeiro pediram recontagem de votos, depois falaram que as urnas tinham problema, fizeram auditoria nas urnas, não apareceu problema nenhum. Depois, sistematicamente, tentaram construir mecanismos para me tirar do governo. Como? Um é esse processo de impeachment com base nas chamadas pedaladas fiscais de 2015, que não foram julgadas pelo TCU nem pelo Congresso, foram apresentadas sexta-feira. Eu tenho um processo de impeachment por algo que não foi apresentado. Não tem, não tem estabilidade sem democracia, não tem crescimento econômico sustentável sem democracia, não tem esse resgate que nós temos de fazer da população brasileira. E aí, não dá para uma parte da população achar o seguinte, que Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Fies, é algo que só beneficia uns poucos, não beneficia a todos.